Fala meu povo, bom do Brasil, estamos por aqui no Parque Fernando Lucena, galera, pra trazer conteúdo pra vocês, né? Vou mostrar pra vocês aí agora como é que vai ser a apresentação do meu menino prodígio Zé Barreto, montando misto, Diego Fred, representando o seu Nailson Assunção, convidando vocês aí pra grande etapa do campeonato, um hotbed portal para o ano aí, primeira semana de fevereiro, vamos estar aí no Parque Frei, no Parque Buenalore, em Frei Miguelinho. Zé Barreto na pista agora, acompanha com a gente. Zé Barreto, menino prodígio, meu costumo dizer, já fez seu primeiro boi, montando misto, Diego Fred, e a gente vai fazer o bastouro com ele. Estamos aqui agora com o bastouro, né galerinha? Zé Barreto aí, o primeiro Raquel que está se apresentando aí, na categoria profissional. Vamos dar um bom dia aí, meu menino prodígio, né? Bom dia, meu menino prodígio. Tudo jóia? Galera, você que está chegando no vídeo agora, que não é inscrito no canal do Raquel que ficou aí, ó, se inscreve já, né? Deixa o like aí no canal, você se inscrevendo aí, você vai estar garantido aí, você vai estar recebendo todas as notificações de todos os vídeos que eu postar. É inscrito no canal, ativou o sininho, está deixando o like no nosso conteúdo, você vai receber todas as notificações aí, de tudo que eu postar aqui no canal, vai ficar sabendo de tudo que acontece nas grandes melhores laquejadas do Brasil. Eu estou fazendo conteúdo, trazendo informação, vou deixar vocês sabendo de tudo que acontece nas grandes laquejadas do Brasil. Zé Barreto, com todo o ministro, que é o Fred, representando o Guilherme, o Sassunção. Convidando vocês aí, para a primeira semana de fevereiro, para o ano aí, etapa do campeonato, vai de Beto Portal, com 270 mil, no Parque Boi, Neloro, o Zé Barreto na pista agora para correr o seu segundo boi, auxiliado pelo seu pai, Sérgio Nunes. Mais um boi do Zé Barreto, válido da de Meio das Parcas, Zé Barreto parece que machucou o homem, galera, ele saiu puxando ali a mão, puxando a mão. Vou informar agora o tratador do Zé Barreto, agora me informou que ele ficou com o ombro doente, foi ali agora nos primeiros socorros para ver como é que está, né galera? Tem que primeiro averiguar como é que está o ombro, para poder correr o outro boi, né? Ele está sob controle, graças a Deus está tudo bem. Só um esticãozinho que deu no ombro aí, acaba sentindo, né? Galera, no oferecimento aí de Companhia dos Arreis, Companhia dos Arreis fica localizado aí na cidade de Cachoeirinha, na cidade do Coro do Aço. Se você quiser adquirir tudo em arreamento, procura na cidade de Cachoeirinha, na cidade de Coro do Aço, você vai encontrar de tudo que você precisa aí. Companhia dos Arreis é a marca que veste aí o vaqueiro campeão, no oferecimento aí de casa do estudante, a casa do estudante fica localizada aí na cidade de Antas, na Bahia, né? Localizada na cidade de Antas, na Bahia, a casa do estudante tem tudo que você precisa. Na administração da minha amiga Vanessa e do meu amigo Jaquinho, o bom do Brasil é eles, tem de tudo que você encontra, os utensílios, variedades e tudo mais, material escolar. Então vai lá na casa do estudante, na cidade, no estado da Bahia. Alô, Jaquinho, bom do Brasil? Nós estamos por aqui fazendo conteúdo, trazendo informação, mostrando para vocês tudo o que está acontecendo agora em tempo real, né? O seu barrete está sendo chamado agora para correr o seu terceiro boi. Já está perto na cela aqui o Sérgio Nuno. O seu barrete já está vindo aí, está tudo sob o controle, graças a Deus. Só um sustozinho no ombro, mas não está machucado. O seu barrete vai para o turista agora para correr o seu terceiro boi. Eu por aqui trazendo informação, mostrando para vocês tudo o que está acontecendo praticamente em tempo real, viu? E fumo bom é fumo do Chico, fumo desfiado é fumo do Chico. Alô, Chico Alfredo, você encontra aí no melhores estados do Brasil, você encontra fumo do Chico na Paraíba, no Ceará, no Pernambuco, no Rio Grande do Norte, na Bahia. Fumo do Chico é fumo desfiado. Alô, Chico Alfredo, já vai para o turista agora para correr o seu terceiro boi. Nós vamos por aqui mostrando para vocês tudo o que está acontecendo praticamente em tempo real. Então acompanha agora o seu barrete no Papi. Um grande abraço aí, um alô para nossos parceiros 3N, 3N especialista aí na gestão de produções e comércio de Camarões Marinho, viu? Sou uma liderança aí do nosso amigo Engenheiro de Pés, do meu amigo Roberto Júnior, vaqueiro aí das corridas Pé de Mourão. Em breve vou estar aí no Ceará, nas corridas Pé de Mourão. Galera, e você aí que não conhece aí, use PDM, tá? Use PDM, a marca aí do vaqueiro Pé de Mourão. Nós estamos por aqui, prontinho, preparados, trazendo conteúdo, trazendo informações para vocês. Em breve vou estar aí no Ceará, fazendo para vocês aí conteúdo das vaqueiras do Pé de Mourão. Zé Barreto na pista agora, montando o Miss Diego Fred, que eu vou lhe bater agora no quarto gol. Não ponha com a gente. Zé Barreto é o primeiro vaqueiro a bater, se você classificar aqui no parque. No parque Fernando Luceno. Primeiro vaqueiro a se classificar, o vaqueiro, meu menino prodígio, o Zé Barreto. Galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se inscreve no canal, deixa o like, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Valeu, minha galera. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, eu vou encerrando esse vídeo por aqui.